Fala João! Alô galera, tudo de bom pra você? Ligado aqui no canal, fala João Guilherme, muito obrigado a todos que estão por aqui. Já estamos pertinho de chegar a 137 mil inscritos, muito obrigado. São 136.965 neste momento que eu estou falando aqui com você neste vídeo. Valeu mesmo, pela moral, se você não se inscreveu, se inscreva aí, deixe o seu like sempre, comente, muito legal essa nossa interatividade, você compartilhando as suas opiniões aqui comigo e ative sempre o sininho da notificação. Neste vídeo de hoje vou falar sobre o tema que eu percebo que é o preferido da galera, mercado da bola. Isso mexe com o torcedor como nenhum outro assunto. Opa, quem meu time vai contratar? O torcedor tem uma verdadeira obsessão por isso. E lembrando que neste mês de julho está aberta a janela de transferências aqui no futebol brasileiro, então as equipes começam a se movimentar. Por exemplo, o Cruzeiro está trazendo de volta o Lucas Silva, jogador que surgiu no próprio Cruzeiro, passou pelo Grêmio, pelo Real Madrid, pelo Olympique de Marcélia, mas nunca conseguiu ser aquele jogador que foi no Cruzeiro no início. está voltando para casa. Uma boa contratação da equipe do Ronaldo Fenômeno. A gente pode falar também do Marlon, que é o mesmo caso do Lucas Silva. O Marlon, zagueiro revelado pelo Fluminense, depois de sete anos atuando no futebol da Europa, estava na Ucrânia, no Shakhtar Nonetsk. Ele retorna ao Fluminense por empréstimo de um ano. É uma boa contratação do Fluminense, principalmente nesse momento que perdeu o zagueiro Manuel por doping. E também é importante você ter peças no elenco para suportar esse segundo semestre que vem pela frente e que será muito puxado. Outro jogador que também está voltando é Dodô. Ele que já teve uma passagem pelo Santos Futebol Clube, estava no Galo, e o Dodô, lateral esquerdo, está de volta à equipe do Santos. São algumas negociações que estão acontecendo. Recentemente o Marinho foi contratado pelo Fortaleza e já estreou. Essa foi uma negociação antes da abertura da janela, mas o Marinho já está entrando em campo. Há muitas tratativas aí que estão em andamento no mercado da bola. Nós teremos muitas notícias importantes. O Flamengo realmente está atrás de um meia. Quero um jogador para atuar naquela posição que tem Arrascaíta e Everton Ribeiro como seus principais representantes. O Claudinho, difícil a negociação pelos valores pedidos pelo Zenit, mas é um alvo rubro-negro. O Delacruz também, o Flamengo continua com aquela estratégia de gelo no sangue, de muita calma, mantendo o olho lá no Delacruz, tentando a contratação do jogador, embora o River Plate esteja aí na sequência da Libertadores da América e muito bem lá no campeonato argentino. O certo é que o Flamengo irá trazer um jogador para essa posição. Aliás, eu vi um quadro interessante sobre o time do Flamengo, sobre as saídas e as chegadas. Por exemplo, saiu o goleiro Hugo Souza, que foi para o Chaves, de Portugal, e chegou o Agostinho Rossi. Saiu o Marinho e entrou o Luiz Araújo. E agora, uma notícia realmente surpreendente no mercado da bola. O Alan chegou. Foi apresentado, inclusive, no dia de ontem, dando entrevista, dizendo que agora ele está no maior clube do Brasil, muito motivado por jogar no Flamengo. Mas está chegando e um outro cara está saindo. Essa é uma notícia realmente que surpreende no mercado da bola. Arturo Vidal é jogador do Atlético Paranaense até o final desta temporada. E ele abriu mão de ganhar um salário muito grande no Flamengo, um salário próximo ali dos dois milhões de reais por mês, para receber bem menos no Atlético Paranaense. Mostrando que ele abriu mão de dinheiro porque quer jogar, quer participar. E ele, com a sua experiência, pode ajudar o Atlético na sequência da temporada. Teremos um meio campo do Atlético, caso os dois joguem juntos, com Fernandinho e Vidal. Experiência não falta. E exatamente o que levou o Vidal a aceitar o Atlético Paranaense é a estrutura que o clube tem, um clube que está sempre chegando e disputando títulos e está na disputa da Libertadores da América. E convenhamos que o Furacão é um time que não pode ser desprezado na disputa da Libertadores da América. Tem condições, mais uma vez, de ir longe. O Vitor Roque vai ficar aí até o final do ano. O Benfica continua atento ao goleiro Bento, quer contratar o goleiro Bento e ele pode sair. Essa pode ser uma movimentação do mercado da bola. Eu sei que foi surpreendente a ida do Vidal para o Atlético Paranaense e, de fato, não sei se foi uma boa para o Atlético Paranaense. Para o Vidal, foi. Vidal, que foi um extraordinário jogador. Eu já tive oportunidade de transmitir grandes momentos dele no Barcelona, no Bayern de Munique, principalmente na Juventus, quando ele formava o meio campo, que foi vice-campeão da Europa, com Pirlo e Pogba. Era um negócio realmente sensacional. Jogadoraço. Campeão de Copa América, seguidamente pelo Chile. Grande jogador. Mas está realmente numa parte final da sua carreira. No Flamengo, no ano passado, ele até teve alguns momentos bons, colaborou. Mas, nesse ano, não conseguiu jogar, perdeu espaço. Então, boa sorte para o Vidal e para o Furacão nesse casamento que começa aí. Vamos ver no que vai dar. Então, o Vidal foi para o Atlético Paranaense. O Flamengo está reformulando o seu elenco. O Botafogo já contratou o Bruno Lage, que está chegando e vai pegar o time técnico português numa situação privilegiadíssima. Vocês sabiam que nunca um time que abriu 10 pontos de vantagem no campeonato brasileiro perdeu o título? Desce uma quarta rodada. Tem muita coisa para acontecer. Mas o Botafogo vem muito bem. Obrigado na competição. O Botafogo contratou um técnico, né? O Bruno Lage. E o Vasco da Gama? Quem vai ser o técnico do Vasco? Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque vejam a que ponto chegou esse time tão importante do nosso futebol. As pessoas estão receosas de assumir o Vasco. Último nome citado, Gustavo Alfaro, técnico argentino, que dirigiu a seleção do Equador, dirigiu o Boca Juniors, foi convidado, com o seu staff analisou o momento do Vasco e parece que num primeiro momento ele recusou. Ele não aceitou dirigir o Vasco da Gama. Rogério Senna também já tinha sido citado, outros nomes, mas parece que ninguém quer dirigir o Vasco. E isso é muito preocupante. E eu diria até decepcionante para o torcedor vascaíno, porque o Vasco é uma marca do nosso futebol. É uma das equipes mais importantes que temos na América. Mas, infelizmente, entrou num poço que parece que não tem fim. Vamos torcer para que a SAF, que tanta esperança deu para o torcedor vascaíno, consiga virar esse jogo, fazer contratações, trazer um técnico e estabelecer a sua meta, que é ficar na primeira divisão. Mas, para isso, é muito importante que o Vasco defina o treinador e que ele indique jogadores que possam salvar o gigante da colina. A pergunta é essa. Quem vai dirigir o Vasco da Gama? Você tem algum palpite? Me diga aí nos seus comentários. Eu, sinceramente, não tenho essa resposta. Mas, torço para que o Vasco encontre um treinador e que ele ajude o time de São Januário. Beleza, galera? Fique aqui no canal Fala João Guilherme, comente, compartilhe o nosso vídeo e deixe sempre o seu like e se inscreva também aqui com a gente. Valeu? Vamos nessa. E tem live falando da rodada da Copa do Brasil no pré e no pós-jogo neste meio de semana. Fique atento aí. Ative o sininho da notificação para você saber. Valeu, galera! Tudo de bom para você!